O Monte Charplanina é uma das maiores cadeias de montanhas localizadas na Península Balcânica. Seu comprimento é de mais de 200 quilômetros, em certo sentido, sua crista une a Macedônia, Kosovo e Albânia, pois passa por todos esses territórios de uma vez. O nome da montanha é traduzido do albanês como Montanha Heterogênea. Os pontos mais altos da cordilheira são os picos Titov, Virque e Turchim, cuja altura ultrapassa 2.700 metros. Na base da cordilheira encontram-se enxistos cristalinos, calcários e dolomitos, bem como paisagens cásticas e grutas. É uma pedra de formato incomum, na qual foi supostamente construída uma bobina eletromagnética. E essa bobina de fios de cobre não é simplesmente inserida na ranhura cortada, mas forma um todo com a pedra, como se a pedra fosse fundida e então lhe desse a forma necessária para criar um transformador. No território do Kosovo, na área do cume da montanha, o fotógrafo e pesquisador Smet Smiley descobriu um misterioso artefato que não se encaixa na história oficial da civilização humana. Smet deu uma amostra da pedra para análise e verificou-se que esta não tem menos de 20 mil anos. Além da pedra, a bobina com fios de cobre, o artefato contém um isolamento cuja composição difere do material circundante e tem bandas convexas em um círculo, o que lembra um entalhe que também é fundido em uma pedra, como a própria bobina. E assim, por diante do outro lado da pedra, existem quatro aberturas simetricamente localizadas, que provavelmente representam orifícios para fios e coletam a energia recebida do transformador. Este misterioso artefato da profundidade dos séculos pode lançar luz sobre as origens da civilização humana, é claro, se for explorado oficialmente por cientistas que confirmarão o fato de quem se trata de um transformador elétrico fabricado há 20 mil anos. Só não acredite realmente que os cientistas vão querer contar a verdade sobre a descoberta misteriosa e ainda mais para o mundo inteiro. Smet diz que planeja dar esse artefato aos cientistas e há uma grande probabilidade de nunca vermos este artefato novamente, nem ler os resultados desses estudos. Talvez a própria pessoa que fez essa descoberta sensacional de repente a doença ou comece a cruzar a estrada para sinal vermelho. O que vocês acharam desse assunto? Deixe seu comentário. Ô brother, obrigado, viu? Mais um para o seu canal aí do YouTube. Estou aqui sempre à sua disposição, viu? Não é o que você precisar. É só mandar aí. Quanto mais você mandar, melhor para mim aqui. Um abraço, viu? Sucesso! Todos os dias, novas descobertas surgem para revelar mistérios que a humanidade ainda não foi autorizada a conhecer. Apesar de esses elementos serem genuínos e inegáveis, os cientistas se recusam a investigá-los porque contradizem seu objetivo predeterminado. Para admitir a existência desses fatores, os cientistas devem reconhecer que tudo que estão trabalhando há tanto tempo está errado. A partir de agora, iremos falar dos furos antigos em forma de estrela, que podem ser uma prova de máquinas de precisão extremamente avançadas. Os antigos buracos em forma de estrela em volda são um bom exemplo disso. Estes são tão preciosos e intricados que só podem ser descritos como o resultado de tecnologia de ponta. As mãos de um humano nunca poderiam gerar cortes tão limpos ou formas completamente simétricas, e isso é uma realidade. Mas se seguimos o argumento, por que eles são em forma de estrela em primeiro lugar se foram formados com uma broca? Os historiadores reconhecem que existem furos de perfuração de precisão em locais como o Puma Punco e o Planalto de Basalto de Giza, mas o design dos furos é o que diferencia o volda. Esses buracos foram descobertos em Massachusetts e volda na Noruega, mas os especialistas prevêem que eles começarão a aparecer também em outros locais. Alguns acreditam que isso é uma evidência da comunicação da humanidade com os seres avançados, enquanto outros acreditam que foi a consequência dos seres avançados nos contatarem em primeiro lugar. O mundo é muito vasto e diversificado, e com tantas pessoas e ambientes diferentes, não é de admirar que nosso mundo seja cheio de mistérios. Embora os pesquisadores tenham feito um ótimo trabalho em desvendar alguns desses mistérios, muitos deles permanecem sem solução. Estruturas feitas por humanos primitivos compreensivelmente não são comuns. Anos de desgaste, bem como danos intencionais ao longo dos séculos, significam que muitos dos humildes artefatos de nossos ancestrais se perderam no tempo. Por causa disso, você pode se surpreender ao saber de uma estrutura supostamente feita pelo homem, da qual você nunca ouviu falar. Então, hoje vamos dar uma olhada em alguns mistérios que não podem ser explicados. No entanto, a coisa mais misteriosa sobre esse personagem foi a relíquia que foi encontrada em sua tumba, um disco estranho de 5 mil anos atrás. Em 10 de janeiro de 1936, Brian Emery, um egiptólogo britânico interessado em escavar as áreas ao redor do Rio Nilo, encontrou o túmulo de um misterioso príncipe chamado Sabu. Nele, encontrou um disco misterioso que contradiz a própria história. Depois de iniciar as escavações em Saqqara, cerca de 1,7 quilômetros ao norte da pirâmide de Djoser, Emery tropeçou em uma tumba de sete câmaras. Na maior, Sabu foi enterrado junto com vários objetos funerários. No entanto, o que mais chamou a atenção foi um disco misterioso que na época estava quebrado. Eles tiveram que ter muito cuidado ao reconstruí-lo, porque o material era muito frágil. No entanto, o trabalho compensou. Para começar, era feito de xisto, uma rocha muito porosa e quebradiça. Por isso, a técnica utilizada tinha que ser precisa e muito cuidadosa. Para os especialistas, é extremamente incrível e até improvável que os egípcios de 5 mil anos atrás pudessem ter esculpido esse objeto, especialmente pelos detalhes muito particulares, impossíveis de fazer à mão. Acredita-se que era algum tipo de impulsor para uma bomba centrífuga. Havia também o fato de que, em algum momento da história antiga, o Egito era totalmente dependente da irrigação. No entanto, esta hipótese também não foi confirmada. Há outra hipótese igualmente válida, mas muito mais controversa. O famoso teórico Ereti Van Däniken afirmou que poderia ter sido uma réplica egípcia da unidade de uma espaçonave alienígena. Um objeto de outro mundo? Embora essa teoria tenha trazido muita controvérsia, vários especialistas tentaram dar uma explicação lógica para o disco de pedra, mas ninguém conseguiu realmente verificar nenhuma de suas teorias. Sendo esculpida em rocha porosa, tem grande tendência a descascar, ou se uma técnica ou ferramenta for usada de forma errada, ela se desintegrará completamente. Isso é o que a ciência deve resolver. As hipóteses sugerem que foi uma tentativa de replicar um objeto metálico observado. Além disso, deve ter sido de grande importância. É a única razão que explica por que estava no túmulo de um príncipe.